Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Como é que está a nossa equipa? Eu dance e uma cria, ou seja, os 2 damage, Ana Healer e Lúcio Healer, Junkrat Tank e os Guia S Tatme, também supostamente deveria escolher Rank, Rank não, Tank, mas o gajo está ali meio que a FK, não me digas que vamos começar com a FK, não seria bom. Malta que gosta do Overwatch? Não custa nada, deixem aí um likezinho, porquê malta? Porque nós não somos muitos a gostar do Overwatch, por isso se vocês puderem dar a fazer esse curtinho aí ao Thiago e deixar likezinho, bye bye. Vai multimar, ok? Obrigadão aí a todos. Nosso gajinho, uuuh, e só temos um Tank? Não sei se isso vai ser boa ideia. Já foi, não? Já, já. Este começo das duas jogo, ou é bom ou é mau? Eu estou habituado a ser muito agressivo por causa dos jogados de Junkrat, só que aqui veio o Reaper e ele foge as minhas setas na boa, e veio o Junkrat, o Junkrat não, o Reinar atrás, foi um bocado mau começo da minha parte, aliás foi péssimo. Eu estou muito habituado a jogar Junkrat, embora, é que eu possa dizer, por exemplo, eu queria jogar Junkrat, só que tipo, eu não gosto de estar também sempre a trazer Junkrat, 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 senão vocês nem bem outros heróis. iro médio Mano, como é que é possível? Foda-se, eu tinha-lhe dado puta de seta há bocado, não sei como é que ele não morreu, se ele só tem 250 de vida. Foda-se, problema do onça é este, mano, não é certeiro. Caralho, estamos a começar muito mal. Só temos um tanque, mano. Um tanque é péssimo. Olha lá, mano, qual queira-lhe a desfazer? Foda-se, eu vou ter aqui de junco correto, malta, peço desculpa. Vou só usar o combo, o combo não, o ulti do onça, porque neste mapa eu não consigo fazer nada de onça, este foi o meu mapa pick. E eu vou levar no rabo. Se não mudar, estou a falar sério. Nós estamos com uma equipa de merda, e a culpa também é minha, atenção, estamos com uma equipa de merda e a culpa também é minha, que todo onça e o onça aqui esquece isso. Assim que uma ano. Se pudéssemos atacar, se calhar resultava melhorzito. Hora de acertar as contas. Mano, como é que eu não a mato? Para que eu não a mato? Ah, cara. Olha o assurro. Fugue, tu as jaman, come on. Oh, isso finalmente. Ah, cara. For this game. Dois tiros, choco, junk reto, junk reto. Foda-se, mano. Eu dei-lhe um... Eu acertei-lhe uma seta. Alguém que acerte mais alguma merda, meu. Foda-se, eu acertei-lhe com uma seta, mano. O problema é que uma seta minha não mata, a não ser que seja na tola. Eu acho que já vamos ganhar, já. Nossa equipe limpa bem. Eu estou a jogar uma vela de uma merda, eu. Eu não estou a fazer nada. Nossa senhora, mano. Prestação de bosta, meu. Sério. Até vou escrever aqui isso. Que não estou a jogar nada. Sorry. Quem é isso? Um planchete. Prestação de bosta, meu. Que eu fiz, a sério. Atacar aqui. Pensa, Tiago. O que é que vais levar? Vamos reinar. Bora. Finalmente reinar. Fiz uma prestação horrível. Estou a falar a sério. Acontece, não é? Mas é foda. É que foi horrível, mano. Sério. Espero bem agora treinar. Pelo menos conseguir levar o carrinho lá para a frente, não é menos. Fonix. Péssimo, mano. Sério. Não gosto de nada quando me safo bem mal. Sinto-me bem culpados, acho. Ah, caraças. O que é uma parede? Pum. Mas isto aqui? Isto aqui não... Não. Isto aqui não. Tauas. Autoclante. Tauas. Rainar pixelizado. Urraa. Urraa. Barreira. Pum. Altamente. Rainar é fixe. Bora, carolho. Que eu vou reventar os todos, moço. Venham eles. Olha, vamos partir aqui. Vocês já partiram tudo, não? Já. Mas esta mesa aqui eu não curto muito. Quer dizer, a mesa é imóvel. Não dá para mover. Mas as cadeiras vai tudo com a chata. Ora, destruir aqui tudo isso. Vandalizar aqui. Enfim. Pessoal, nunca façam isto na vossa vida. Nunca vandalizem nada. Bora, dez segundos, carasso. O quê? Olha que quadro x. Vou meter aqui o meu pixel. Tenham-me incentivado. Obrigado. Brrrra. Sim, ele destrói uma abóbora. Mas agora vamos jogar. E que anço? Estás aqui a fazer o quê, moço? Põe-te mais a andar. Põe-te mais a andar, senão parte toda, chaval. Bora, pessoal. Siga. Está aqui, mano, Rainar. Opa. Está a dar. Opa, siga. Bora, malta. Olha lá em cima. Bora, bora, caraças. Isso. Bora. Isso. Opa. Oh, Rainar. Mas tu estás a meter com o quê, moço? Tinhas aí essa gaja a curar. Anda, acaba da lhoca. Anda com o coro. Mas tu estás a curar o quê? Opa, opa. Bota. Isso. Bora levar o carro. Uh. Bora, caraças. Bora. Anda lá que já os vamos passar. Cuidado, está ali o soldado, ali. Não há stress. Rainar, defendo. Rainar, defendo. Calma, calma. Calma. É só chegar aqui a carga e já está a ganhar. Ou seja, já vamos ganhar, malta. Calma, calma. Anda cá, Rainarzinho. Tadinho. Morre, caraças. Tal, achou. Já sabes aí com muita letra. Calma. Pá, esse muro está fudido. Ah pá, fiquei congelado, não é? Assim é complicado, está bem. Ok, eu acho que agora não vale a pena ir de Rainar porque não vai fazer assim muito. Por isso... Agora vamos de Farah. Porquê? O carrinho está ali. Nós só precisamos andar com o carrinho um bocadinho mais para a frente e temos dois minutos e tinto. Ou seja, nós precisamos de damage agora. Caraca, irmã. Bem que eu vou entrar ali mesmo a Camarão. Ia, nós agora... A Zarya também trocou. Será que vai ser uma opção? Será que vai ser uma opção? Boa opção. Temos feito isto. De mudarmos todos para damage e cura. Olha só. O que é isso? Boa, boa caracos, bem jogado mano, joguei malo aí nisso mas agora até deu para safar um kits, mesmo assim não fiz nada especial, este jogo ganhamos mas eu não fiz nada especial, boa caracos, 1 a 0. Bem malta, as vezes os competitivos costumam ser grandes são caracos, este pelo contrário foi um competitivozinho bem pequeno, eu não fiquei com a partida, com a jogada da partida de certeza absoluta que eu cheguei uma bela de uma bosta, guia-se, tate-me altamente esta animação, vamos lá ver o que é que ele fez, 1, 2, a jogada da partida são 2 kills, uau, esta partida deve ter sido mesmo uma bosta para a jogada da partida ter sido 2 partidas, 2 kills deve ter sido um bocado de bosta esta partida, mas pronto, deu para ganhar pessoal, foi um jogo assim meio random, não me safei muito hoje, não foi mesmo a minha cena hoje com certeza, qualquer das formas, olha para o nível 52, vamos abrir a caixinha então, vamos abrir então a nossa caixinha, só para ver se temos alguma sorte e se não sai alguma seguindo daquelas muito gostosas, nunca sabe, nunca sabe, por isso, caixa de itens, towers, o que é que vem? Ok, vai malta, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, antes de deixar aquele mega like de som, fiquem bem, até logo aqui, fui!